Desgraça do retorno, que essas desgraças que estão aqui, não tem semáforo, não tem nada, mas essas desgraças vão parar todo santo dia aqui, para todo santo dia aqui, não tem semáforo, não tem faixa de aceleração, é a coisa mais escrota, mais desgraçada que pode existir numa BR, que essas desgraças ficam parando aqui todo santo dia, porque para poder dar beijo para quem vem de lá, então não era mais digno de botar desgraças no semáforo aqui, porque que só bota pardal nessa desgraça, eu quero que um amaldiçoado me explique só isso, se todo santo dia essas desgraças ficam paradas para a gente atravessar, para carro entrar na pista, porque que não bota semáforo nessa desgraça, pelo menos alguém andava, mas só quem anda os outros, quem está nessa desgraça, dessa BR, não anda porra, dependente de mim ficar no resto da vida e de esse retorno, para sempre, forever, eu vou fazer serviço dos outros, eu não faço nem o meu, vou fazer o dos outros, agora tem a desgraça ali do outro troço, o pardal, eu só que nem, eu quero que me digam porque bota pardal nessa desgraça de fora a fora e não faz cruzamento com o semáforo, é só isso que eu quero que essas desgraças me digam, como se essa praga maldita que tivesse aqui nessa BR, tivesse o resto da vida para ficar andando e parando por horas e horas e horas horas, não aguento isso não, esse bando de cu de ferro dos infernos, eu não tenho um cu de ferro não. E aí, eu